Moradores de Rolândia e Tamarana, no Paraná, vão receber o pagamento antecipado de benefícios do INSS. O recurso está sendo liberado porque o governo federal reconheceu situação de calamidade pública nesses municípios por causa das enxurradas. As chuvas castigam a região sul do país desde o ano passado. Só no Rio Grande do Sul, 56 municípios foram atingidos por chuvas intensas e inundações. 33 deles haviam decretado situação de emergência e, antes do prazo de seis meses para o fim do decreto, essas cidades foram atingidas novamente. O governo federal prorrogou a vigência do decreto. Nesta semana, também foi reconhecida situação de emergência em mais 18 municípios gaúchos e outros sete terão a situação de emergência reconhecida nos próximos dias. Esses reconhecimentos permitem que os municípios busquem recursos para ações de socorro do governo federal.